O diretor executivo do Botafogo, Tayro Arruda, usou as redes sociais para criticar o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, por suas reclamações em relação à arbitragem durante o jogo em que o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá no estádio Newton Santos no último domingo, 29 de outubro. Antes de compartilhar a notícia, convidá-lo a se inscrever em nosso canal e nos ajudar a crescer. Tayro Arruda publicou o seguinte em suas redes sociais, a bola toca na mão de Cuesta, falta. A bola explode nas mãos de Pita, gol legal. Abel Ferreira, você pode me explicar isso? Ele postou esse comentário em sua conta oficial no Twitter, acompanhado de um vídeo que mostra uma bola chutada por Lucas Pérez batendo nos braços de Pita antes do gol do Cuiabá. Além disso, Tayro Arruda questionou o gol anulado do Botafogo no primeiro tempo. Após uma revisão do VAR, o julgado da partida marcou um toque de mão de Vitor Cuesta no momento do gol, invalidando o gol do Alvinegro. As declarações de Arruda aumentaram a tensão em relação à próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo enfrentará o Palmeiras na quarta-feira, 1º de novembro, às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato. O Botafogo tem uma vantagem de 6 pontos sobre o Palmeiras na tabela de classificação, com uma partida a menos. Se você gostou do conteúdo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Um forte abraço e até breve!